A eletrificação já chegou ao classe A. No Minuto Automagazine de hoje, apresentamos o primeiro classe A híbrido plug-in da Mercedes, o modelo 250E. A Mercedes continua a apostar forte na eletrificação, apresentando agora a motorização híbrida num dos modelos com mais sucesso da marca, o compacto 250E. Visualmente, este classe A é em tudo semelhante ao seu irmão com motor de combustão, apresentando um design clean, onde se destaca a grelha dianteira em forma diamante, com um aspecto muito esportivo e as tradicionais luzes traseiras bipartidas. Entrando agora no seu habitáculo vanguardista, este foi pensado ao pormenor para privilegiar o conforto do condutor e dos passageiros. Para isso, destacam-se o sistema de informação e entretenimento Mercedes-Benz User Experience, composto por dois ecrãs, o touchpad central, o sistema de comando por voz linguatrónica, que permite perguntar pela localização dos postos de carregamento mais próximos e uma zona para o carregamento por indução do smartphone. A bateria de 16.6 kWh que alimenta o motor elétrico retira algum espaço à bagageira, mas permite uns notáveis 70 km de autonomia, mais do que deficientes para as locações do cotidiano. O 250E acelera dos 0 aos 100 kmh em 6.6 segundos e registra ainda uma velocidade máxima de 235 kmh, 140 no modo elétrico. Com um motor elétrico de 102 cv de potência e um binário de 300 Nm, perfazendo no total 218 cv de potência combinada, a Mercedes-Benz apresenta assim um modelo capaz de competir com os mais direitos rivais do mesmo segmento, com um preço bastante simpático a partir dos 40.800€. e a Mercedes-Benz apresenta assim um dos 40.800€.